Deus Pai Todo-Poderoso, cuide bem do meu amor, o Senhor precisou dela, não importa a minha dor, ilumine a sua alma, eu lhe peço o fervor, e para me conformar, dai-me forças, meu Deus. Quando a sombra da noite descia, em meu lar cansado cheguei, ao entrar pela porta sorrindo, minha linda mulher encontrei, sonhamos na mesa juntinho, meus trabalhos do dia contei, Abraçados para o nosso quarto, nos seus braços dormindo sonhei, minha amada morreu de repente, assustado, chorando, acordei, Foi tardinha, já estava gelada, socorro, socorro, gritei, Foi tarde, não aberto mais, sem a minha querida fiquei, Hoje sou um triste e solitário, tô chorando por quem mais amei, Ela foi uma santa mulher, comprensiva e de muito valor, Ainda aguardo o seu refratinho, que beijar está perdendo a cor, Todas as noites sonho com ela, e abraço com todo fervor, O meu travesseiro molhado, como as lágrimas de um sonhador, Como é triste viver sem aquela, que a amo com todo fervor, Que mudou-se para o campo santo, me deixando saudades e dor, Sobre a canta onde ela mora, usa a cruz de nosso senhor, Por que passo todos os dias, pra enfeitar sua campa de flor?